Já pensou em comprar um carro novo e ainda concorrer a uma moto Honda zero quilômetro? O meu tá garantido, agora eu quero aquela lá. Então corra agora na RS Veículos, a sua revenda em tapes e acelere sua sorte. A Netflix, empresa de distribuição de vídeos sob demanda na internet, anunciou nesta quarta-feira, 6 de janeiro, que seu serviço de vídeo online passará imediatamente dos atuais 60 para 190 países. A plataforma passa a existir em praticamente todos os países, exceto a China. Segundo o chefe product officer da companhia, Neil Hunt, o maior investimento para permitir essa oferta foi a ampliação das licenças de conteúdo de terceiros, para permitir a oferta global. Em seguida, veio o investimento em infraestrutura, que não tem o valor revelado. A virada de chave aconteceu no exato momento em que o CEO da empresa, Reed Hastings, fazia sua apresentação na CES. Ele contou que a Netflix tem hoje 2 mil empregados, sendo a metade engenheiros e perto de 70 milhões de usuários. A empresa chega hoje a cerca de metade dos lares dos Estados Unidos. A TV a cabo levou 20 anos para atingir esse número. Em 2015, a plataforma trafegou 52,5 bilhões de horas de conteúdo. Atualmente, são assistidos 125 milhões de horas por dia na plataforma. A Netflix está presente em mais de mil modelos de dispositivos e conta com serviços em 17 línguas. A empresa passará a produzir 600 horas de conteúdos originais em 2016. Além de 3% já em produção, a Netflix deve ter outras séries brasileiras anunciadas este ano. Na CES foram apresentados trailers inéditos de duas novas grandes produções. The Crown é ambientada nos anos 50 e conta a história da rainha Elizabeth da Inglaterra. The Get Down mostra o surgimento da cultura disco dos Estados Unidos na década de 70. Os conteúdos originais serão oferecidos simultaneamente em todo o mundo. Já os conteúdos licenciados mantêm ainda algumas regras de janelas e territórios diferentes para cada região. A empresa diz que se esforça agora para que todos os novos contratos de licenciamento prevejam a distribuição global. A empresa diz que se